Tentou outra regulação ali errada do campo de defesa, o Fortaleza na sua primeira descida Toque aqui pra Riquelme, no lado direito da área, chutou cruzada, bola passou na frente da meta A área no primeiro gol da equipe do Juazeiro, o Bruno defendeu o rebote, tocou pra trás agora João Pedro chutou pra fora do gol Que era o Riquelme, lá vai Riquelme agora, na velocidade, no contra-ataque Olha a puxada de contra-ataque, Riquelme, tocou na entrada da área, olha o primeiro gol Gol Olha o Carlos Daniel, acabou dando certo com o Afonso, dentro da área, tentou deslocar o Bruno Não pegou bem na bola, fez a defesa, o arqueiro da equipe visitante Chutou daí, a bola bateu na marcação, sobrou, voltou, conclusão do Victor, pegou embaixo da bola Lamenta o arremate mal feito, Marques lançou na direita, olha o Riquelme de direita, chutou, a bola desviou Vai entrando, passa na frente do gol e sai No vaso, a zaga de cabeça, o tricolor insiste, Fubá tocou, olha a bicicleta Tá bem feita do Jair Ilson A bola foi no canto, caiu, goleiro bruto A bola voltou com o Afonso, cortou linha de fundo, conduziu, perna esquerda, levantou, meia altura, a bola vai passando Ainda tentou a conclusão, olha o rebote GOOOOOOOL Adiantou o Bruno Cunha, deu tempo sem recuperar, conduziu para a linha de fundo, olhou para a área Puxou para a esquerda, levantamento feito, olha o toque GOOOOOOOL Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol